Muitos ataques de animais selvagens a animais domésticos estão sendo documentados na Índia. Os dois principais predadores do habitat indiano são felinos, o tigre e o leopardo. As duas espécies vivem solitárias e andam longas distâncias patrulhando o seu território em busca de comida e possíveis invasões. Nessas longas jornadas, esses felinos vão para onde não devem e acabam fazendo ataques a animais domésticos. Na Índia, o encontro entre animais selvagens e domésticos ocorre com uma certa frequência, mas são raras as vezes que esses encontros são filmados, como o caso a seguir. Um grupo de turistas na Índia capturou um impasse tenso entre um cão vira-lata e um leopardo que vagava por uma estrada de safári. Enquanto os turistas estavam em uma trilha de lama na reserva florestal de Jalana, em um estado indiano, um cachorro de uma vila local estava deitado na estrada e bloqueou o caminho. Espectadores divertidos filmavam o cachorro sonolento, mas não esperavam o que aconteceria a seguir. Um leopardo chamado Juliet, pelos funcionários do parque, apareceu de repente do nada e se lançou sobre o cachorro. O cão assustado imediatamente acorda e late para o grande gato. O cachorro se mantém firme e recua em direção ao jipe. Juliet eventualmente desiste e foge para os arbustos. Funcionários do parque dizem que a presença dos turistas pode ter salvado a vida do cachorro. Juliet saiu em silêncio, pois havia visitantes em jipes atrás do cachorro. Do contrário, é improvável que o cão tivesse sobrevivido ao encontro, disse um oficial.